Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Abra sua Bíblia, por favor No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus Toda a língua dará louvores a Deus Que esta palavra abençoe os nossos corações Vamos orar ao Senhor Fique agora com o coração disponível, aberto, sensível O apóstolo está contornando e controlando, perdão, os dois relógios da igreja Não use o seu telefone celular, foque no altar Eu gosto desta palavra, foco Para que eu possa olhar firmemente para o autor e o consumador da minha fé Oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo Toda a honra, todo o louvor e toda a glória te pertence Aqui estamos uma vez mais, aquietados no descanso de Deus Para crescermos juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo Que nesta noite, o Senhor se revele e nos ensina Ensine a entender como é que na visão de Deus Há uma revelação do próprio Deus No nome do Senhor Eis-me aqui, Senhor, para que uses minhas cordas vocais Minha mente, meu coração Para expressar a verdade da tua palavra Que eu diminua nesse altar e que o Senhor cresça e cresça e cresça Para a glória do Senhor E o povo de Deus diga Amém, amém e amém Meus amados irmãos Corpo de Cristo, Igreja de Jesus Meus filhinhos amados Selo do meu apostolado Cartas escritas pelo Deus vivente O Senhor Jesus O Senhor Deus Sempre se revela No meio de visões De sua própria autoria Às vezes a pessoa diz Eu tive uma visão Mas foi da sua carne Ah, eu tive um insight Mas foi apenas do seu coração humano Mas quando é Deus a dar a visão Ele se revela No meio dessa visão Ele que estimula A realização de algo Ele que faz nascer no coração O desejo Por realizar algo E Ele faz tanto O desejar Como o realizar Então nós estamos servindo e vivendo Perante o Pai Celeste Que é fiel Ele abre caminhos Para realizar algo Através da nossa vida Mas também para fazer algo Em nossa vida E é isto que será O coração da mensagem de hoje Deus quer fazer Através da nossa vida E em nossa vida Por isso nós precisamos ser submissos E obedientes ao Senhor E a sua palavra Então amados Quando Deus se manifesta Todos ao nosso derredor São afetados Crentes Crentes Descrentes Comprometidos Não comprometidos Porque Deus Porque Deus sempre quer Deixar a sua marca A marca da sua presença No meio De uma visão Então O apóstolo Paulo Diz que Todas as línguas Darão louvores Toda língua Dará louvores A Deus Então o Senhor Mostra a sua glória Irresistível Nas pequenas E nas grandes coisas E aí Também nós Que estamos No meio da visão E na realização Somos Transformados Você vai perceber isto Com muita nitidez Por quê? Porque por exemplo Quando Deus Falou Daquela pesca Maravilhosa Com Pedro Você se recorda Pedro havia tentado Pescar a noite toda Ele Ouviu Jesus dizendo Você tem que voltar A pescar Vamos ouvir isto aqui Por favor Lucas 5 1 a 8 Aconteceu que ao apertá-lo A multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto Ao lago de Ginezaré E viu dois barcos Junto à praia Ao lago Perdão Viu dois barcos Junto à praia do lago Mas os pescadores Havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe que o afastasse Um pouco da praia E assentando Se ensinava no barco As multidões Versículo número 4 Quando acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar Respondei-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado Toda a noite Nada apanhamos Mas Sob a tua palavra Eu lançarei as redes Isto fazendo Apanharam uma grande Quantidade de peixes E rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais Os companheiros Do outro barco Para que fossem ajudá-los Foram e encheram Ambos os barcos Ao ponto de quase Irem a pique Então vejam os irmãos Eles tinham tentado A noite toda Mas Deus queria fazer Uma obra Na questão da pesca Mas ele queria fazer Muito mais Do que na pesca Queria fazer Na vida de Pedro De Simão Então havia uma grande Multidão Eles estavam lavando As redes De repente Jesus diz Volta lá ao largo E pesca Então Era meio dia Meio dia não é hora De pescar A água está quente Os peixes andam Na profundidade Mas Pedro disse Segundo a tua palavra Eu vou fazer E diz que eles apanharam Uma grande quantidade De peixes Mas olha agora O que diz O versículo 7 Isso Pode ser Então fizeram sinais Os companheiros Doutro barco Para que fossem ajudá-los Foram e encheram Ambos os barcos Ao ponto de quase Irem a pique Agora O foco estava em que? Nos peixes Na pesca Na honra da palavra Mas Deus não queria Ficar apenas Oh Pedro foi um grande pescador Pescou tanto peixe Tiveram que vir Outros barcos Quase iam a pique Deus queria mais Do que apenas A questão Da visão da pesca Deus queria trabalhar No coração E na vida de Pedro Diz o versículo Número 8 Vamos lá Vendo isto Simão Pedro Prostrou-se aos pés De Jesus De Jesus Dizendo Senhor Retira-te de mim Eu sou um pecador O que que se passou aqui? Por que que ele teve esta reação? Porque Deus queria trabalhar No foco da pesca Mas Deus queria trabalhar No foco da vida dele Que Pedro Que Pedro Era um cabeça Dura Pedro Você sabe Cortou a orelha Do soldado Pedro Negou Jesus Pedro Um dia Quando Jesus disse Eu vou morrer Eu vou Para uma dimensão Nova Ele disse Você não vai nada Morrer Você não vai nada Ser morto E Jesus teve que dizer Arreda-te de mim Satanás Então O senhor queria trabalhar No foco da pesca Mas na realidade Deus queria trabalhar No foco da vida dele Amado Ouça Sempre que Deus Dá uma visão O senhor está ali No foco Da visão Mas ele está também No foco De trabalhar Na vida Daquele Que está submetido A visão de Deus Vou lhe dizer isto Com a minha própria vida Porque Este é o testemunho Estou usando Neemias E a vida do apóstolo E da igreja Quando Deus me deu Esta visão De nós construirmos Uma catedral Eu vou lhe dizer Eu era uma pessoa Imatura Já tínhamos Uma igreja grande Já éramos Cinco mil membros Lá na piedade Mas eu não tinha Estrutura Eu não tinha Maturidade Eu não tinha Um entendimento A dimensão Do estado Do Brasil Do mundo Não tinha isto Então Deus trabalhou Na construção Mas Deus trabalhou No meu caráter Na minha vida Na minha forma De ver a obra De Deus Na perspectiva Do futuro Então amado Assim foi Também na reconstrução Dos muros de Jerusalém Ruínas Muitos anos 150 anos Que aquele povo Havia desprezado A lei de Deus Foram desobedientes Sabiam Que se Deus Não fizesse Alguma coisa Nada aconteceria Eles estavam Eles estavam Com remorsos Por uma apatia Espiritual Começaram A dar desculpas Procrastinaram Passaram-se Cinco gerações Não havia Consciência espiritual Não havia Devoção Até que Deus Levanta um homem Lá na Pérsia No Iraque Ele disse Você vai a Jerusalém E vai restaurar Os muros E vai restaurar As portas Mas o foco Nesse momento Era Trabalhar Na reconstrução Dos muros Mas Deus Queria trabalhar Na vida Daquele povo Que havia Desprezado Ao Senhor Isto é simplesmente Maravilhoso Veja Neemias 6, 15 e 16 Diz-se Acabou-se Pois o muro Aos 25 dias Do mês de Elul Em 52 dias Imagina vocês Fizeram o muro Que estava A derrubar De 150 anos 52 dias Menos de dois meses Então não era Um bicho De sete cabeças O que havia Era uma apatia Com as coisas de Deus Havia uma Procrastinação E eu vou lhe dizer Amado Não dê desculpas A vida Não procrastine Não adie Ah, mas Eu queria trabalhar Ah, mas Meu marido Minha esposa Olha, eu vou lhe dizer Que eu aprendi Na obra de Deus Eu aprendi A engolir o orgulho Que essa pessoa Fica dura Porque ele Porque ela Porque ele Amado Eu engoli o orgulho Da minha vida Eu engoli a soberba Eu engoli muita coisa Para poder estar aqui hoje De coração puro E mãos limpas Para lhe servir Então ele disse Versículo número 16 Sucedeu que Ouvindo todos Os nossos inimigos Temeram todos Os gentios Nossos circunvizinhos E decaíram Você vê Até os inimigos Deus trabalhou Na vida deles Então Quando Deus Começa a trabalhar Na visão De uma pessoa Crentes Descrentes Amigos Todos vão ser Tocados por Deus Veja Os gentios Circunvizinhos Decaíram Então Deus disse Vocês pensam Que são alguém Vocês pensam Que com as suas críticas Com as suas ameaças A Neemias Vocês são alguém Vocês não são nada Vocês são pó E disse Porque reconheceram Que por intervenção Do nosso Deus É que fizemos Esta obra Então Na realidade Tudo que Deus Pede Para fazer Realizar A glória Tem que ser para ele Ouça Não toque Na glória De Deus Isto eu aprendi De joelhos No chão Amado Porque o indivíduo Que faz esta obra Que eu fiz Durante tão pouco tempo Com uma provisão Sobrenatural Era para a pessoa Se encher de orgulho Amado E Deus disse Miguel Primeiro dia Que você tocar Na minha glória Você vai cair Em cima do altar Então O que foi feito Aqui É para a glória Amado Mas isto Mão na Bíblia Não pense que eu estou Aqui simulando Ou fazendo teatro Eu tenho consciência Que o foco De Deus Não era apenas A catedral Os muros Era que a glória Dele fosse conhecida Pastor E o crédito De tudo isto Só pertence a Deus Amado Eu não tenho Nenhum crédito Só pertence a Deus Então Quando Deus Começou a trabalhar Na visão Da reconstrução Do muro Todo o povo Foi tocado Porque a glória De Deus Tinha ido embora Não se faziam Mais sacrifícios Ao Senhor Não havia mais Culto A arca Foi tirada Então Deus Começou O foco Principal Era Tijolo E reconstrução E madeira Para botar Os portões Isto era um pequeno Era apenas Uma motivação Mas olha o que diz A palavra do Senhor Em Neemias 8, 1, a 3, e 5, e 6 Chegando ao sétimo mês Estando os filhos de Israel Em suas cidades Todo o povo se ajuntou Como um só homem A praça Diante da porta das águas Disseram a Esdras O escriba Que trouxesse o livro Da lei do Moisés Que o Senhor Tinha prescrito a Israel Esdras O sacerdote Trouxe a lei Perante a congregação Tanto de homens Quanto de mulheres E todos Os que eram capazes De entender o que ouviam Era o primeiro dia Do sétimo mês Versículo 3 E ler o livro E ler o livro E ler o livro Diante da praça Que está A fronteira A porta das águas Desde a alva Ao meio dia Seis horas seguidas Que o profeta Esdras Ficou lendo O livro da lei Da alva Das seis horas Ao meio dia E disse que perante Dele Abrindo ele Todo o povo Se pôs em pé Seis horas Esdras Bendice o Senhor O grande Deus E todo o povo Respondeu Amém 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 Levantando as mãos Inclinando-se Adoraram o Senhor Com rosto sem tega Versículo 9 Neemias Que era o governador E Esdras Sacerdote E os levitas Que ensinavam Todo o povo Disseram Este dia Consagrado Ao Senhor Vosso Deus Pelo que não Prantei Nem choreis Porque todo o povo Chorava Ouvindo as palavras Da lei Todo o mundo Começou a chorar Até 52 dias Antes Eles não queriam Saber de Deus Eles não Faziam sacrifícios Eles não iam A casa do Pai O templo Estava lá Abandonado A glória de Deus Tinha ido embora Mas quando Deus Começou A realização Daquela visão Da reconstrução Todo o povo Foi tocado Ao ponto De ficarem Seis horas De pé Ouvindo o profeta Lendo o livro Da lei Lá Gênesis Êxodo Levítico Número O Pentateuco E eles começaram A chorar Amado Como eu amadureci Como eu mudei Como a minha vida Foi radicalmente Transformada Quando nós Inauguramos isso Eu era um outro homem O foco Não eram mais As coisas Da carne A pedra O caminhão De cimento O teto Agora era A vida espiritual Da igreja O senhor me disse Enquanto você não Construir a minha casa Você não terá Credibilidade Uma coisa É você alugar Um cinema Uma loja Um vão de escada Outra coisa É você construir A casa do senhor Então diz que o povo Durante horas Chorava Por ouvir a palavra De Deus Então A reconstrução Do muro Foi o catalisador Para que todos Se voltassem Para Deus E a sua lei Então o povo Mudou Da visão Do muro Reconstruído Para o autor Da visão Na pesca Foi a mesma coisa A atenção Agora não era mais Os peixes Não eram mais Os peixes Não eram Os barcos Carregados de peixes Foi a transformação Que Deus operou Na vida de Pedro Que Pedro se ajoelhou E disse Senhor afaste de mim Eu sou um pecador Eu duvidei Então Deus estava Trabalhando no homem Então Deus está Trabalhando Na vida Se Deus te deu Uma visão empresarial De negócio De comércio De carreira De estudo Esse é o foco Mas isso vai ser O catalisador Para Deus trabalhar Na tua vida Porque é aí Que ele se revela Então No muro Não foram os tijolos Foi Deus Veja Vamos voltar lá Em Neemias 8.3 Diz Diz que O povo Perante homens e mulheres Podia dizer Todo o povo Tinha os ouvidos Atentos Ao livro da lei Desde a alva Ao meio dia Quem é que Aguentaria um culto De seis horas Se fosse num estádio De futebol Fica até Quatro dias Se fosse numa Farra de carnaval Começa sexta Sábado Domingo Segunda Terça Não tem problema Mas para ouvir O livro Da lei Era porque Deus estava Trabalhando No coração Daquele povo Seis horas Chorando Então Sempre com muito Temor Eu volto sempre A esta questão Da catedral Quando eu cortei As fitas De entrada lá Ninguém se lembrou De campanhas Ninguém se lembrou De tijolo Ninguém se lembrou De cimento Ninguém se lembrou Quem é que Deus tinha usado Quem não tinha usado E você sabe Quando inauguramos isto Quem foi glorificado Porque só ele Que é importante Foi ele Porque sem a intervenção Dele Nada seria feito Nada seria feito Então É assim Quando você Realiza algo Quando você Compra a tua Casa própria Quando você Abra a tua Empresa Abra o teu Negócio Tem ascensão Social É ele Que tem que ser Glorificado E eu queria Deixar esta palavra Amado Porque é isto Que mudou A minha vida A mim me faz Um pouco De aflição Quando Deus Honra alguém A pessoa chega A igreja Na luta Na batalha E Deus honra Primeira coisa Desaparece da igreja A pessoa diz Consegui Fui eu Eu me garanto Do meu taco E aí Senhor Estou vazando Fui Tchau Fica com Portuga Isto não tem A benção De Deus Isto não tem A benção De Deus É dose Mas é verdade Nós já tivemos Aqui gente Que Deus Deu Marbaridade Tchê Mas Deus Deu muito Rede De farmácias Companhia Não sei o que De pneus Um dia Chegaram aqui Disse apóstolo Eu 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 O senhor sabe Eu Eu Olha lá o meu carro E eu Não tinha nada Foi a intervenção De Deus Que fez Mas Senhor Quando Deus Quer operar Algo de visão E é dele Ele opera Na visão Na realização material Mas ele opera Na realização Espiritual Porque quando Não é assim A pessoa diz Fui Vazei Vaza Pastor Estou aqui na igreja Há três anos Pedindo a Deus Deus me abriu Uma grande porta Estou abrindo Um negócio Tremendo Lá na barra Da Tijuca O negócio Vai chover Benção Começa o negócio A chover Benção Irmão O senhor Não tem vindo Da igreja Ah Eu tenho medo Da praça seca Por que? Se tivesse molhado É que era problema Então quer dizer Que enquanto Não tinha O grande negócio Não tinha Praça seca Depois que vem O grande negócio Tem praça seca Ah Eu prefiro ir Numa igreja Lá Nos cafundeus Do Judas Porque lá Não tem Praça seca Eu passo Na praça seca Todos os dias Para trás e para diante Ou eu creio em Deus Ou não creio em Deus Meu amado Agora Quando Deus realiza um sonho Quando há uma ascensão social Ele quer ser glorificado Por isso Neemias 8, 16 a 18 diz Saiu pois o povo Trouxeram ramos Fizeram cabanas Cairam no seu terraço Nos seus patos Nos atos da casa de Deus Na praça da porta das águas Na praça da porta de Efraim Toda a congregação dos tinham Voltado do cativeiro Fez cabanas Nela habitou Porque nunca fizeram assim Os filhos de Israel Desde os dias de Josué Do filho de Num Até aquele dia E houve muito grande alegria Versículo 18 Dia após dia Todos os dias De segunda Fizeram noites maravilhosas De segunda a segunda Noites maravilhosas Dia após dia Leu Esdras O livro da lei de Deus Desde o primeiro dia Até o último Celebraram festa Por sete dias E no oitavo dia Houve uma grande Assembleia solene Oito dias Dia após dia Ali ninguém disse Porque está calor Porque está chuva Porque tem bala perdida Porque não sei o que Porque isso Ninguém ama Porque Deus Porque Deus na realidade Restaurou o foco Do muro Mas ele tirou O foco Dos tijolos E começou a focalizar Na vida das pessoas Todos Até quem estava No cativeiro Voltou Quem estava desviado Voltou Por quê? Porque quando Deus Tem uma visão Ele trabalha Na vida Do crente Do descrente Do que crê Do que não crê Amado Todos voltaram Porque era Deus Que estava lá Trabalhando na vida Daquele povo Que durante Cento e cinquenta anos Cinco gerações Ninguém fez bolufas Mas quando a glória De Deus veio Por intermédio De Neemias O crédito Não foi de Neemias Neemias disse Tudo o que fizemos Foi pela intervenção De Deus Amado Isto é sério Quando Deus Intervém A glória Para ele Ele quer ser adorado Ele quer ser obedecido Ele quer ser alvo Do nosso louvor Do nosso canto E do nosso obediência Deus quer nos louvar A um lugar muito mais alto Mas ele quer Corações agradecidos Amado Eu tenho uma gratidão Muito grande Pela obra que Deus fez Na minha vida Na vida da minha família Olha Quando eu vejo Os meus filhos A minha esposa Meus filhos Meus netos Que confessaram Jesus Que adoram o Senhor Que servem de coração O meu papel Fica totalmente Ofuscado Porque eu sei Que foi Deus Foi Deus Que operou Grandemente No coração Dos meus filhos No coração Dos meus netos Foi Deus E eu fico o que Apóstolo Ofuscado Porque aqui Não me interessa Miguel Ângelo Eu sempre fui Submisso ao Senhor Eu sempre fui Obediente Tudo por amor A Ele Você sabe A fé Se você se mete Nisso na fé A fé não tem limites Agora Saiba disto O que você Fizer Por inspiração De Deus Amado Você como diz A minha filha Ana Carolina Canaliza Pastor Eu tenho uma voz Linda Canaliza Meu amado É para a glória Do Senhor Pastor Acabei de comprar O meu SUV Glórias a Deus Pastor Fiz um grande negócio Glória Amado Põe a Deus Em tudo Ou então O devorador Te tira Isso é que é a verdade Porque Deus Não trabalha com vaidade Nem com soberba Nem com orgulho Vaidade para Deus É petulante Então ouça uma coisa É mais fácil Ter êxito Do que fracassar Quando Deus Intervém Ele dá coragem Para você começar algo Ir em frente Com paixão Com felicidade Porque a ideia Vem de Deus Quando você Põe em prática Deus se manifesta Imagina aquele povo Que deixou ir A glória de Deus Que não ia ao templo Não fazia sacrifícios Era indolente espiritual Procrastinaram Cinco gerações Os muros caíram Ninguém fez nada Mas quando vem a visão Deus começou Começou-se a manifestar E aquele povo Todo Até os do cativeiro Voltaram Seis horas seguidas Chorando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Isso é maravilhoso Sete dias seguidos No oitavo dia Ainda havia Uma solenidade Tão grande Então Deus Não estava trabalhando Nos blocos de cimento E tijolo E portas Isso foi o catalisador Isso foi apenas A razão O motivo Mas o que Deus Queria trabalhar Era na vida Do povo Para que a glória De Ele Voltasse Aquele lugar Eu tenho um sentimento De reverência Muito grande Amado Pela intervenção De Deus A meu favor Eu glorifico Ao Senhor Eu administro Fielmente Tudo o que me é Confiado Então amado Não tenha medo Se Deus Está trabalhando Pastor Nós não sabemos Quem vai ser O próximo presidente Como é que vai ser Apóstolo Eu vou fazer como Eu vou Eu vou Colocar no bolso O inário Eu vou cantar Um hino 17 Do bolso O inário Como é que vai ser O futuro Amado Não tenha medo Nos tempos Torbulentos Nos tempos bons Ou nos tempos Difíceis Deus é a teu favor Meu amado Deus honra A fidelidade Deus está intervindo Permaneça fiel A visão O crédito É dele Somente dele A glória Tem que ser Canalizada Para ele Não podemos Ter amenésia Espiritual Não podemos Porque tem gente Que se esquece Pastor Terminei O meu curso Superior Se não fosse Aqui A cuca Inteligente Pastor Eu estudei Tanto Fiquei até Com o dente Mole Chama o Vasco Que cai É verdade Estudou Fez a parte dele Mas a honra Foi de Deus Amado Pastor Eu tenho Foi Deus Que te deu Pastor Eu conquistei Canaliza Diga Canaliza Habitude-se Há muitas pessoas Que se esquecem Que Deus Começou E pensam Assim Ah Eu afinal Já sou importante E sou Dizimista Então quero O meu lugar No estacionamento Da igreja Senão Não volto Aqui Ah Eu quero Que o apóstolo Me sirva Um cafezinho Que é com Adossanto Ou com açúcar E há pessoas Que quando Deus Começa A singrar A vida Deles Começam A crer Os holofotes Começam A ter Uma erosão De caráter Começam A brincar De serem Deuses Começam A achar Que afinal Eu também Amado É quando você Diminui Que ele cresce Amado Quer ser grande Seja o menor Quer ser servido Sirva Mas não perca Este foco Não perca Este foco De vida Então Eu tenho Três minutos Para lhe dizer Eu sou fiel A visão de Deus Há mais de Quarenta e três anos Sou Vou fazer agora Daqui a pouco tempo Quarenta anos De ministério Eu às vezes Ponho-me a pensar Senhor Eu era um jovem Que vim das Áfricas África Ocidental Eu nasci Num país lindo Chamado Angola Na capital Luanda Houve uma guerra Que dizimou Milhares Milhões Talvez De pessoas Tudo foi As raízes Foram arrancadas As famílias Dilaceradas História De gerações Desapareceram E eu estou aqui Eu tenho Uma infinita Gratidão Ao Senhor Eu vou ser sincero Para você Que você está Aprendendo Com um anjo Eu sei Que eu não tenho Nenhum mérito Pessoal Eu sei Que somente Deus é digno Toda a glória E a minha Gratidão E a minha gratidão Nunca será suficiente Por tudo O que ele tem Feito na minha vida Há um temor Reverencial No meu coração Por que apóstolo? Porque é muito fácil Você esquecer Que foi Deus Foi a fidelidade De Deus Então nunca duvide Nunca se esqueça Onde você chegar O que você vai conquistar O que você vai subir Na vida O Espírito lhe diz Não se esqueça De que? Canalizar Diga canalizar Não se esqueça de? Foi Deus Você vai se dar bem Na vida Foi Deus Porque a Bíblia diz Que o homem Não tem coisa alguma Se do céu Não lhe for Dado E eu queria terminar Com o Salmo 103 Porque este Salmo é lindo Olha o que ele diz Bendiz Oh minha alma Senhor E tudo Que há em mim Bendiga O seu santo nome Bendiz Oh minha alma Senhor E não te esqueças Não te esqueças Não te esqueças Don't forget Não te esqueças Não te olvides De nem Não te esqueças De nem um só Dos seus benefícios Não te esqueças Não te esqueças Porque é ele Diga ele Quem perdoa As Iniquidades Quem sar as Enfermidades Quem da cova Redima a tua vida Te coroa De graça E de misericórdia Quem infarta De bens A velhice De sorte Porque a tua Mocidade Se renova Se renova Como o da águia Bendiz Oh minha alma E não Te esqueças Não te esqueças De nem um só Dos seus benefícios Não diga Fui eu Não diga Se eu não Não diga isso Amado O homem Não tem coisa alguma Se do céu Não lhe for Dado Não tem Mas não tem mesmo Quer dizer que se você está aqui Se você já conquistou Se você já atingiu alguma coisa Se você já conquistou alguma coisa Foi Deus Ame o que Deus já te deu Amado E prepare-se Porque Deus disse Sete anos de vacas gordas E dez anos de paz Amado Sete anos com dez anos Então O senhor vai levar a igreja Toda um patamar Muito alto Muito elevado E depois Quando Deus te der O teu carro Para tua casa Os teus negócios Não diga assim Eu merecia Diga A glória de Deus Me deu isso aí Tema-o Seja sábio Porque o foco de Deus Em alguns irmãos São negócios Empreendimentos Realizações Promoções Ascendência social Isso é apenas Um detalhe O que Deus quer É trabalhar É trabalhar Na tua vida E ser glorificado Amado Eu vou lhe dizer Uma coisa Eu estou emocionado Porque esse temor Tanto amor Tanto amor Por Jesus Pela obra Que ele fez Na minha vida Ele me tirou Da morte Ele me tirou Da cadeira de rodas Ele me tirou Da necrose Dos ossos apodrecidos Da pele Apodrecida Eu ouvi os médicos Dizendo que iam amputar Minha perna Que eu ia andar De cadeira de rodas Que eu seria um incapaz Um disébolo O resto da vida Eu estou aqui Com saúde perfeita Meu amado Cabeça e não cauda Estando por cima Porque ele Porque ele Porque ele Porque ele E ao seu nome Eu queria ouvir mais alto E ao seu nome Ele pode fazer Infinitamente mais Do que tudo Que pedimos Ou pensamos Conforme o seu Poder Que opera O seu Ui, eu estou emocionado Porque é ele Amado Podes crer No que eu estou dizendo É ele E é ele Quem tem que ser glorificado É ele Quem tem que ser glorificado Se você for humilde Para pensar E agir desta forma Vou dizer um negócio Você vai longe Você vai conquistar Você vai avançar Você vai voar Com asas Com águia Como águia E as realizações Você sabe Deus é que dá Forças para adquirir O que? Riqueza Ele dá E ele diz Não te esqueças Que é Deus Quem dá Forças para adquirir Riqueza Até na ceia Do Senhor Diz-se Em memória De mim Não te esqueças Por quê? Porque é simples Esquecer Nós somos 15 mil Membros Aqui na catedral Amado E a maioria E a maioria das pessoas Pastor Tem bala perdida Tem que terá O resto da vida É a nossa sociedade Não educaram as pessoas Não fizeram uma Grande revolução Da educação Não há escola Então as pessoas Estão aí Em alternativas De vida Mas nós estamos Neste foco De Deus Eu quando entro Aqui ainda Agora de tarde Eu entrei aqui Amado Para ver Coisinhas de obras Aqui que faltam Eu entrei E disse Senhor É para a tua glória Como é que o Senhor Foi arrancar Lá uma senhora Católica Que me viu Lá no monte Das olhas Não sei Eu não sei Eu vou dizer Como disse aquele cego Eu não sei Sabe o que eu sei Que eu era cego E estou vendo Explicar Mas quem que te curou Você vem dizer Que foi um homem Que te curou Olha eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Que eu era cego Amado E estou vendo Agora se é Se não é Não sei Amado Tenha o coração Assim Humilde Porque os humildes Amado Vão longe Deseja algo grande Tenha ambições E quando chegar a hora Que os muros Terminam Você vai dizer Canaliza para Deus Curva sua cabeça Pai amado E bendito O recado foi entregue Eu sou fiel A tua visão Pai Eu tenho um sentimento De amor Para com Deus Eu nunca na minha vida Viraria as costas Nunca Preferiria a morte Pai Do que me desviar Do que me afastar Do que contestar Então Impregna No coração De cada um Esse espírito De canalizar Para Jesus Porque o foco Não é o peixe O foco Não é o tijolo Do muro O foco É a nossa vida É a vida Da igreja É a espiritualidade Em nome De Jesus Cristo E o povo De Deus Diga amém Você quer dar um lindo Aplauso ao senhor Vamos ficar de pé Bispo André vai dar a benção final E a bispa Cristiane Quem puder ficar mais um minuto Vamos cantar um corinho Quem tiver que voltar A sua casa Os anjos te protejam Amém Estenda suas mãos Para o altar Por gentileza Senhor Que noite maravilhosa A honra E a glória Pertencem a ti Senhor Aqui ó Deus É um ministério Que reconhece A total dependência Do Espírito Santo Por isso senhor Neste exato momento Que a tua graça E a tua paz O teu amor Maravilhoso E as consolações E manifestações Deste espírito De graça Se manifestem Não somente hoje Mas para todos Sempre Para a glória Do teu nome E os eleitos De Deus Aqueles que são Segundo o coração Do Pai Digam Amém E amém Glórias a Deus